Você sabe perder Tem fé pra recomeçar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar Você sabe perder Tem fé pra recomeçar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar Se você perde Na humildade se apresenta E de novo você tenta Sem vaidade, sem rancor Mas quando ganhar Chega a me causar espanto Pois seu ego infla tanto Pensa que é superior Põe sua cabeça no lugar É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Põe sua cabeça no lugar É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Você sabe perder Tem fé pra recomeçar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar Você sabe perder Tem fé pra recomeçar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar É saber ganhar, é saber ganhar, é saber ganhar Difícil é saber ganhar Põe sua cabeça no lugar É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Se você perde Na humildade se apresenta E de novo você tenta E de novo você tenta Sem vaidade, sem rancor Mas quando ganha Chega a me causar espanto Põe seu ego Pois seu ego infla tanto Pensa que é superior Põe sua cabeça no lugar Põe sua cabeça no lugar É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Põe sua cabeça no lugar É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Você sabe perder Tem fé pra recomeçar O difícil pra você É saber ganhar É saber ganhar Você sabe perder Tem fé pra recomeçar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar O difícil pra você É saber ganhar, é saber ganhar Música Música